A Toyota comemora a comercialização de 25.000 carros híbrido flex no mercado brasileiro apenas dois anos após o lançamento dessa tecnologia. Dois anos após o início da comercialização do primeiro modelo equipado com a tecnologia híbrido flex, a Toyota comemora a marca de 25.000 unidades vendidas no Brasil. Esse é um dos marcos mais importantes da agenda de compromissos da Toyota em prol da descarbonização da mobilidade no país. A comercialização do primeiro veículo híbrido flex do mundo, o Corolla Sedan, marcou essa nova fase da empresa. O número registrado é superior às previsões iniciais da Toyota, que projetava um mix entre 15% e 20% para suas versões híbridas e hoje está em 22%. O Corolla Cross híbrido flex, por exemplo, no acumulado do ano, representa 32% do total de vendas do SUV, sendo ele atualmente o veículo eletrificado mais vendido do Brasil. O total de vendas de veículos híbrido flex comercializados pela Toyota Toyota ajudou a evitar que aproximadamente 5.870 toneladas de CO2 fossem emitidas na atmosfera nos últimos 24 meses. Considerando o portfólio completo de veículos eletrificados da fabricante que incluem os modelos RAV4, Prius e Lexus, o número chega a 13.500 toneladas de CO2. O valor de referência foi extraído do relatório de emissões veiculares do estado de São Paulo, emitido pela CETESB. Além de estratégia comercial condizente com a crescente demanda por eletrificados no mercado doméstico, a oferta destes modelos olha o longo prazo. A Toyota reafirma um dos seus compromissos primordiais, que é a busca pela redução de CO2 proveniente de sua frota comercializada por aqui, até chegar ao nível zero em 2050. Em setembro de 2019, quando a Toyota do Brasil lançava a 12ª geração do Corolla no país, tinha como aposta e estratégia apresentar uma tecnologia inédita no mercado brasileiro em um dos seus maiores sucessos de vendas. Para superar o desafio, a marca se inspirou no mesmo movimento disruptivo ocasionado com a chegada do primeiro híbrido produzido em larga escala no mundo, o Prius, em 1997. O modelo abriu as possibilidades de pesquisa e desenvolvimento de novos conjuntos híbridos, combinado aos objetivos da Toyota de produzir carros cada vez melhores e mais sustentáveis. A iniciativa ampliou o debate sobre o futuro do mercado e as possibilidades mais adequadas para o país, considerando o aperfeiçoamento da infraestrutura do Brasil, além de contornar possíveis gargalos com sua matriz energética, oferecendo uma solução pronta, viável e sustentável. A excelente receptividade do Corolla Sedan Híbrido Flex e a crescente popularização dessa tecnologia abriram caminho para a chegada do SUV Corolla Cross em março de 2021, fabricado no Brasil e também equipado com a mesma tecnologia. Atualmente, a Toyota é responsável por cerca de 58% das vendas de eletrificados no Brasil, considerando o tempo entre janeiro e setembro de 2021, de acordo com o levantamento da Anfávia. Desses, os destaques ficam justamente com as versões híbridas Flex do Corolla Sedan e do SUV Corolla Cross. Pioneira na oferta de veículos eletrificados desde o lançamento do Prius no Brasil em 2013, os planos da Toyota incluem ter uma versão híbrida para cada modelo vendido na região até 2025. Legenda Adriana Zanotto